Me falaram que eu ia comprar um arrancador de canela de pulador de cerca. Sem não, hein? Ei, não era pra você estar vigiando lá fora? Ei, rapaz! Não era pra você estar vigiando? Me falaram que você era uma braveza danada. Ei, homem! Olha a folga. Só dá prejuízo. Olha a folga.